Temos que defender as três zonas para ganhar. O inimigo está capturando uma zona. Um de nós está capturando uma zona. Um de nós está capturando uma zona. Um aliado procurou uma zona. O inimigo tomou uma zona. Tem inimigos capturando uma zona. Eles não vão desistir sem lutar. Zona perdida. Sua equipe está perto do controle total. Ah! Chegou a Gentarme! Granada lançada! O presente do Céus está chegando! A Tua Equipe está perto do controle total. Os escudos caíram! Entrega de veículo terrestre confirmada. Zona perdida. Tem inimigos capturando uma zona. Tem inimigos capturando uma zona. Novas zonas a caminho. Novas zonas disponíveis para captura. O inimigos capturando uma zona. Tem inimigos capturando uma zona. Tem inimigos capturando uma zona. Tem inimigos capturando uma zona. O inimigo tomou uma zona. O presente do Céus está chegando. Está lavando uma zona. Aenos um companheiro. Inimigo com controle total. Novas zonas a caminho. Novas zonas disponíveis para captura. Um de nós está capturando o Mazona. Aliado está dominando o Mazona. Um de nós está capturando o Mazona. Um aliado capturou o Mazona. Atenção, material médico caindo da ordem. Vem ali. Inimigos à pista. Vem inimigos capturando o Mazona. Vem inimigos capturando o Mazona. Zona perdida. Um de nós está capturando o Mazona. O inimigo está capturando o Mazona. Faça um espeto com eles, Sparta. Zona capturada. O inimigo está perto do controle total. A granada acertou. Espeto saído. Você está começando a fazer isso parecer fácil. Peguei o lança-arpel. Munição baixa. O inimigo está embaixo da gente. Entrega de veículo terrestre confirmada. Um aliado está dominando o Mazona. Eles não vão desistir sem lutar. O inimigo está ferido. Zona perdida. Zona perdida. Um de nós está capturando o Mazona. O inimigo está capturando o Mazona. Sensor de ameaça adquirido. Um aliado está dominando o Mazona. O inimigo tomou o Mazona. Sua equipe está perto do controle total. Ainda não vai desistir. Ainda não vai desistir. Um dano vai desistir! O inimigo está ganhando! Ficou oão! Um dano vai dar dinheiro para o caminho. Não vai desistir! Um dano vai derrotar ao meu dedo. O inimigo está capturando uma zona. Os inimigos vão desistir sem lutar. O aliado está dominando uma zona. Asas a caminho. Zona capturada. O inimigo está capturando. Chegou a jantar. O inimigo está capturando. O inimigo está capturando. O inimigo está capturando. O inimigo está capturando.